O Congresso Nacional, eu acredito que é de interesse de todos, todos os deputados deveriam ser a favor dessa CPMI. Deputado Rodrigo Baladares, Sergipe, nós temos que entender quem foi omisso, quem deixou acontecer e se teve infiltrado nesse lamentável episódio. O Brasil precisa e merece saber a verdade. A CPMI tem muitas assinaturas para poder iniciar esse trabalho. Com certeza ela vai esclarecer quem mesmo chegou, quem é branco, os três poderes. Essa é a realidade. A coronavírus de Pernambuco é fundamental a CPMI. Agora é fundamental o respeito ao Congresso Nacional. Nosso presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, já disse que não tem retirada de assinatura. Quem assinou, assinou o deputado, assinou não tira. Aqui no Senado, está certo? Tem uma história, uma conversa que pode retirar ou não. Então o Brasil todo tem que saber. O senador ou o deputado que quer retirar o nome da lista que foi divulgada a nível nacional, ele tem que responder ao povo brasileiro o porquê está retirando. Deputado Evair de Mello, do Estado Espírito Santo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, por inúmeras oportunidades, afirmou que ele tinha informação privilegiada, sabia com a antecedência. Portanto, a CPMI quer essa instância para que eu possa vir aqui e explicar e eu que não tomou atitude a sua competência para poder imitar esses hábitos. Enfim, delegado Caveira, do Estado do Pará, deputado federal, já conseguimos o número mínimo para a instauração da CPMI. 189 deputados federais e mais de 32 senadores. A injustiça tem que cessar. Existem, sim, patriotas presos injustamente. E a CPMI vai esclarecer isso aí. Muito obrigado. Muito importante para o Brasil trazer toda a verdade dos fatos, não da narrativa criada depois do dia 8. São pessoas que estão sendo presas, que estão pagando pelo crime, que não cometeram. Foram presas um dia depois. O nosso ordenamento jurídico é bastante claro. Direitos fundamentais foram rasgados. Imaginem se fossem sem terra, estupradores, criminosos. Hoje estaria todo mundo defendendo. Então é importante que a população se atenda e defenda a CPMI. Deputado Zulfo, do Rio Grande do Sul, é inadmissível a gente não instaurar esta CPMI. Já temos as assinaturas, tanto aqui dos deputados federais quanto dos senadores. É, no mínimo, estranho que a esquerda esteja manobrando para que tirem as assinaturas ou que não se instaurem. Mas temos o respeito do presidente Arthur Lira e eu espero que o Rodrigo Pacheco também respeite as assinaturas dos senadores. Deputado Márcio Pacheco, é fundamental que a gente se estabeleça que para a condução de qualquer pessoa é necessária a individualização de conduta. As pessoas foram presas ao atacado, desrespeitando preceitos básicos da Constituição brasileira e é pelo devido processo legal e pela individualização da conduta que nós colocamos essa CPI para apurar as responsabilidades não só dos envolvidos, mas também dos omissos que permitiram. Importantíssimo, a gente quer estabelecer a verdade. A direita não passa pano para ninguém. Ao contrário da esquerda que refere a atos criminosos e defende invasão de propriedade e destruição do patrimônio público, nós queremos apurar os verdadeiros responsáveis para que paguem. Mas aqueles que não têm responsabilidade, se querem finalização da conduta, não podem estar presos até agora. O nome do senhor deputado? Marcos Polão, Mato Grosso do PL. O governo de São Paulo, São Paulo, tem que ser importante que a gente tenha essa CPI para apurar a verdade. Nós não podemos aceitar que essa invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF fique sem resposta. Os verdadeiros culpados têm que ser responsabilizados, mas aqueles que são inocentes têm que ser liberados. E a gente sabe de muitas pessoas, centenas de pessoas que não cometeram crime algum. A gente tem inclusive bendigos presos. A gente tem uma pessoa, por exemplo, que estava vendendo pulsarinha lá E a gente tem uma senhora que chegou às 10 da noite e tem como provar isso e está presa Ou seja, as coisas aconteceram, ou não foi omissão por parte do governo federal E a gente precisa agora recuperar toda a verdade Senhora, o senhor pretende conversar com o Rodrigo Pacheco? Porque precisa ter uma sessão do Congresso para a leitura do referimento Como é que está essa articulação? A gente está indicando essa articulação para o nosso meio de oposição, que é o Jordi Ele deve conversar com o Rodrigo Pacheco para que a nossa CPMI seja lida o mais rápido possível Assim que tenha a sessão do Congresso A gente não vai aceitar nenhum tipo de manobra Isso é muito importante ser lido E é tudo muito estranho também, porque o governo, de uma forma muito rápida Começou a sair do debate no dia 8 de janeiro